Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports, nosso vídeo de número 50, a última corrida da quarta temporada. Vamos para Beijing, Pequim, no GP da China, e a gente tem patrocinadores, a gente tem dinheiro para entrar, né? Só isso, mais nada. Previsão de chuva também para me ferrar, mas tudo bem. E antes da gente continuar, galera, já peço para você deixar o seu joinha, se ainda não for inscrito, se inscrever, clicar no sininho para ficar notificado das publicações e compartilhar os vídeos nas redes sociais para me ajudar a crescer, a divulgar o canal, beleza? Vamos ver aí quais são essas propostas. Primeira proposta, aquela de bônus, né? De corrida. Quarto para cima, 900 mil. Sexto para cima, 650 mil. Quinto para cima, 800 mil. Como eu tô usando aquela de décimo para cima, né? Que é o que a gente fica? 650 mil de cara, e 650 mil ficar de sexto para cima. Eu vou até escolher ela já, né? Para a próxima corrida, a fim de que a gente pontue, né? Para que a gente consiga ficar, permanecer entre os cinco aí. E a gente tem o pagamento aqui no fundo. Vamos ver quem é. 200 mil por corrida, 100 mil por corrida, 750 mil de uma vez só. Então aqui vão ser 1 milhão e 100, né? E aqui vão ser 2 milhões, mas por 10 corridas, 3 estrelas. Deixa eu ver como é que estão as outras aqui. Faltam duas e falta oito. Porra, mas nenhuma me paga por corrida, né, velho? Eu vou pegar essa aqui, né? Vamos dar 2 milhões ao final da história, né? Vamos lá. Vamos pegar a Blar Blar da Argentina. Estamos bem variados aí de patrocinador, né? E é isso aí. Bom, galera, a gente vai para a corrida, então, com previsão de chuva. E vamos para o treino primeiro, tá? Acertar o carro todo aquele final de semana que vocês conhecem. Vamos lá, então, galera. O que vai acontecer? Vocês estão vendo chuva. A chuva vai aumentar pra caramba logo no começo ali, ó. Então eu já vou sair de pneu de pista molhada e depois ela vai cair, né? Vai parar de chover, então a gente decide depois. O setup é o mesmo que eu consegui um acerto de 98% pra perder na última temporada, né? Desse jeito aqui. Então copiem aí se você tiver afim. Vamos sair de pneu molhado, beleza? Pneu de pista molhada, né? Pneu molhado ele vai ficar de qualquer jeito, né? Se você sair na chuva, vai molhar independente do tipo de pneu, né? Mas é isso aí. Vamos acompanhar aí como é que vai ser o rendimento deles, né? Só ainda em Qualified Trim, ainda bem que eu não reparei isso. Todo mundo de intermediário, óbvio, né? Mas aqui, ó. Esse momento ali já é de pneu de pista molhado. Tá vendo? Quando aparece Soulcut, já é molhado, tá? Pista Neuwet. Aí o pessoal espera um pouquinho pra sair com pneu wet. Aí a gente já recupera, teoricamente, né? A posição que era desse cara aqui que ele saiu de intermediário depois da gente e pegou ela. Vamos ver aí a questão dos tempos, como tá? O Diolando tá fazendo o melhor tempo que ele tá na frente, óbvio, né? Agora a Pernet passou na frente dele. Os dois vão ficar brincando aí. Que bom, né? Ah, e depois não vai ter mais chuva. Beleza. Se virar o Qualified Trim, ótimo. Se não, eu já vou focar na corrida, né? Se Deus quiser, no Race Trim. Beleza. Ó. Vamos ver se vai virar. Eu acho que vai virar, né? Parece que vai virar porque a pista é muito grande até eles voltarem pros blocos. Primeiro e segundo tempo de 10 já, ó. Então tá bom, né? Então tamo bem. O acerto é bom. O Florid tá fazendo. Ó, o Qualified Trim virou. O pneu de pista molhada já virou. Agora é o seguinte, né? Voltar com o pneu de pista sequinha. Vamos escolher bem, né? Ó. Great, great e excellent. Beleza. É isso mesmo. 95%, né? Eu não vou mudar, né? Mas, neste momento, a pista vai ficar seca. A gente não deve ter opção do médio, né? Deixa eu ver aqui. Tem a opção do médio. Mas o que é que eu vou fazer, galera? Boa pergunta. O que é que eu vou fazer agora? Eu não sei o que é que eu faço. Mas tudo bem. Se a gente sair de pneu de pista molhada, só pra ele virar, mas não vai resolver, né? Vamos sair com o pneu médio mesmo. E não, né? Super soft. Eu vou arriscar o seguinte, galera. Porque se acontecer isso, a gente já vai poder sair com o super soft, né? Que vai ter o desempenho certo, igual aconteceu na última corrida, né? E... Então eu vou arriscar virar perk dele. Beleza. O carro, o acerto dele não tá muito bom, né? Mas como o foco não são eles, né? Vamos combinar, né? Tudo bem. Deixa eu ver alguma alternativão. O que eu tenho? Deixa eu ver. Eu tenho aqui, galera. Vamos lá. 21.6. Poxa, mas vai ficar muito diferente, né? 2. Mas não faz mal, né? Vamos ver. 75 e 63. Vamos ver. Aqui não vai ficar muito diferente, né? Vamos fazer esse teste aqui, mas eu vou botar o Raystream pra ele. Porque a gente precisa virar o Raystream. E o mesmo pneu, né? Super macio. Vamos sair aqui e focar nele, né? Vamos lá. Sai rápido, meu filho. Demora. Também você mudou muito, né, o acerto dele. Não pode reclamar com ele, não. Vamos ver. Não sei se eu já trago ele de volta. Raystream, lá vai... É, eu acho que vai dar pra virar o Raystream. Olha o Clark Smith. Faz isso comigo não, Clark Smith. Pelo amor de Deus. Isso é ruim. Essa equipe é ruim. Vocês não podem orar do nada, assim, não. Ó, beleza. Vai dar pra virar o Raystream. Tranquilo. Então eu já vou mandar ele voltar só pra gente ver. Ó, vamos ver que o tempo dele tá indo bem, né? Eu vou deixar eles virarem o tempo, né? Só pra eles confirmarem, ó. Olha o Biondo fazendo... Olha o Biondo fazendo o segundo setor e o terceiro setor. Volta mais rápido pro Biondo, gente. Volta mais rápido pro Biondo e pronto, né? Não tem mais nada o que fazer. É isso mesmo. Já o acerto do carro dele é melhor do que isso. Não tem como. Vai virar o pneu. Vai virar o Raystream. Tudo maravilhoso. Não. Pode continuar girando aí, cara. Vai continuar girando o tempo aí. Super macio. Que beleza, hein? Aí, ó. É isso que eu falei, galera. Assim que a pista seca, o super macio é o ideal, né? Apesar do gasto dele ser muito alto, né? O consumo dele vai ser muito alto, né? Tipo... Vai gastar bem mais rápido. Pneu. Olha o Biondo de novo, velho. O acerto dele simplesmente ficou 115%. Só pode. Vamos ver o tempo dele, ó. Já fez o melhor primeiro setor. Já fez o melhor segundo setor. Que que é isso, amigo? E esse tempo aí que você tava escondendo, rapaz? 1.33.512. E a pernê é 1.34.56, gente. Tô animado. Eu tô animado. Vamos lá, galera. Eu tô animado. Porque, olha aqui. É o mesmo esquema, ó. Pneu de chuva e depois a pista seca a gente vem com o pneu de pista seca. Então, vamos fazer desse jeito? O at... Será que a gente mete um qualify aqui? É, eu vou fazer o seguinte. Vou botar o super soft e o qualify, tá? Que dá a impressão de que vai parar de chover total mesmo. Igual aconteceu no treino. E pra tele a mesma coisa. Qualify e super soft. Porque a intenção é a gente ganhar depois na pista seca, né? Que vai ser onde vai vir os tempos bons. Olha isso, velho. Foi só pra 93%, mas o carro ficou excelente. Eu não vou ficar mexendo. Ah, é. Pera aí. Pneu de pista molhada. Vamos sair com o pneu zero. Não tem problema, não. Porque a gente não vai usar muito mais, né? Vamos lá, galera. É daquele jeito que eu sei que vocês gostam. O problema é só os 10 minutinhos, né, velho? Eita. Vamos lá. Vamos mandar elas saírem rapidasso. Alto, alto, alto. Vamos embora. Toda hora eu esqueço, galera, de colocar lá já no começo, né? Mas vamos ver como é que elas se comportam aqui. É uma pista longa. Ó, ali já é momento, ó. Soak it. Ensopado, né? Ó, o mouse pifando. Foi. Já é momento de pneu wet. Então é esse pessoal que saiu, que intermediário, tá tudo se ferrando. Good, good. Overheated. E perfect. Tomara que elas não se atrapalhem, né? Que elas vão andar juntos aí uma da outra. Isso, e que esses retardados também não atrapalham. O Pernet fez o primeiro setor mais rápido. Já teve gente que já fez também, ó. Mas ela ainda continua. Isso é bom, galera. Quanto mais tempo custa o primeiro setor, ó. O segundo setor também é o mais rápido. E não vai ter chuva mais. É exatamente a mesma coisa, galera. Olha a emoção. Primeiro e segundo lugar, hein? Vamos ver aí o pessoal. Ninguém tá abaixando o tempo. Ninguém tá fazendo os melhores setores. Mas os cachorros tão latindo, galera. Vamos ver aqui, ó. Lassen e Lattney. Tá vindo pra tirar o tempo, né? Não tem problema, não. Ó, Lassen ficou em quarto. Só tirou a tela aí lá da brincadeira. Lattney vem forte, hein? Peraí. Agora é a hora, hein? Vamos mudar pro pneu super soft. Vamos botar esse pneu aqui mesmo, viu? Que aí não vai dar pra dar muita volta. Esse pneu mais gasto. E deixa ela sair. A mesma coisa com a Telec, neste momento. Quinta posição, galera. Vamos acompanhar. Agora é a hora da verdade, né? Agora é a hora de baixar o tempo. Porque esse tempo ali vai ser pulverizado pra pista seca. Apesar de que ninguém trocou os pneus ainda, ó. Tá na volta aqui, eles não vão fazer tempo. Então, no pit, eles vão trocar o pneu agora, ó. Tomara que esse pneu aí aguente, né? Vamos ver aqui. Perfect e perfect pra Pernet, hein? Tá bem, tá bem. Perfect e perfect pra Tele também. O pneu já tava usado. Isso ajudou, né? Vamos queimar tudo aí, minha filha. Primeiro setor mais rápido, Pernet. Tirou dois segundos do próprio tempo, hein? Só no primeiro setor. Segundo setor mais rápido. Tirou quatro segundos no segundo setor. Mas aí alguém já baixou. O Clark Smith já fez o primeiro setor mais rápido. 23, ó. Volta mais rápido, dá pra Pernet. Nem girou o tempo dela. 1.30, 3.5.2. E a Tele em 1.30, 4.6.3. Vamos acompanhar o Clark Smith. É, a galera tá tudo baixando o tempo. Clark Smith fez 1.29, 0.41. Fudeu. Fudeu. Luke, Vist, primeiro. Clark Smith, Mazilela, Holtz. Porra, galera. Vai se fuder, velho. Tava tudo certo pra gente, porra. Oitava posição e nona de novo. Olha lá, nona e décimo, velho. Ah, vai se fuder. Pode cair mais uma ainda, ó. Ih, caiu. Ih, caiu, galera. O negócio é a pista molhada pra gente mesmo, hein? Vamos lá, então, galera. Muita decepção aí com as posições, mas tudo bem, né? O negócio é o seguinte. Gente, aqui, nós vamos arriscar, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Vai começar com o sol, depois vai chover e não tem muita previsão de parar, né? Quer dizer, são 19 voltas totais. Ali na volta 10 ainda vai estar com certeza de usar o pneu de pista molhada. Então, a gente vai começar com o pneu Super Soft, tá? Mas, como a gente viu que o nosso pneu Super Soft, comparado com os outros, o acerto do carro não é tão bom. A gente vai sair, a gente vai escolher a melhora de performance do pneu molhado, tá? Pneu de pista molhada. Eu sempre falo pneu molhado, né? Beleza. Pneu de pista molhada. Porque tende a ficar ali, ó. A partir da volta 5 já é pneu de pista molhada, tá? Quarta volta ali, quinta volta já é pneu de pista molhada. Então, a gente tende a ficar pelo menos 5 voltas com essa performance melhor. E a gente viu que não tem muita melhora em relação aos outros. Esse pneu desgasta mais rápido. E a gente tem que parar na volta 3 ou 4, né? Então, vamos gastar tudo desde o começo, o máximo possível, e ir pra cima. Tá? Deixa eu só conferir aqui, galera. Porque eu esqueci de ver se na fotinha a tele que bateu... Tá... Não, ela não tá com o imobilizador, não. Tá, belezinha. Vamos lá pra corrida? Vamos embora e torcer pra que ninguém atrapalhe a nossa corrida, né? Igual na última vez. Já tem umas brigas aí. A pernê já consegue a décima posição. Vai avançando. Oitavo, vai perder algumas. Volta pra décima. É o que é aquele normal que a gente sabe, né, galera? Olha, muito bem, hein? A tele tá em décimo terceiro, perdendo algumas posições. Mas dentro da normalidade também, da meiuca ali, né? O sistema Ribeiro fez a volta mais rápida, claro. Tá com o melhor carro. E agora vai vir aquele pneu intermediário que a gente não vai usar. Vai molhar a pista neste momento. Olha a freada mais brusca. Olha lá. Eita, velho. Olha lá. Bateram na perneia de novo, galera. Mas o que eu vou fazer? Já que eu vou ter que parar... Vamos parar aqui com esse pneu. Não vou encher. Vamos mandar consertar. É foda, velho. É foda. Ela freou um pouquinho mais forte. A galera bateu nela. Vocês viram, né? E longe, longe do Pits, né? Vai ser foda, bicho. Mas vamos botar o pneu de pistão olhada já. E a tele tá indo pra cima, né? Não tem problema. Beleza. Fizendo umas paradas aí. E vamos segurar a tele aqui mais uma volta, né? Ainda não, filho. Você não vai botar intermediário, não. Segura aí que você vai botar já o pneu de chuva logo depois, né? Vamos ver aí, tele. Eu não vou esquecer de você dessa vez, não. Viu, minha filha? Volta 4. Ao final da volta 4, é isso mesmo. É agora que você vai com o pneu de chuva. Eu vou botar até com o pneu novo. 15 voltas. Ele não tem tanque pra isso, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar isso aqui. E vamos direto só o pneu, tá? E vamos observar aqui a tele, a permeia. Vamos torcer pra ter mais chuva. É, vai cair pro intermediário. Então, peraí. Vou mandar ela usar um pneu usado. É, mas não vai resolver, né? Não vai resolver. Vamos botar o pneu mesmo. Daquele jeito. Fast. Porque o pneu intermediário pra gente não resolve muito, né? Vamos deixar ela correr bastante tempo aí com o pneu. Ah, de pista molhada, óbvio. Ela já entrou, ganhou 3. Já perdeu as posições de novo por causa de um erro no pit stop. Olha lá. Ela tinha, ganhou 3 posições, perdeu 2 no final das contas. Minha permeia é prejudicada, como sempre aí, ó. Já fudeu com a nossa corrida. Então vai ser foda. Inclusive foi prejudicada até pela minha estratégia, né? Se eu tivesse colocado um pneu zero, ó. E a pista vai encharcar. Vamos lá. Vou ter que fazer ela parar. É, eu fiz errado, né? É, mas a pneu de pista molhada mesmo não tem jeito, velho. 16 volts depois? Pode ir. Pode ir. Vamos lá. Vamos lá ver como fica. E a pernê vai pros box aí por erro meu, tá, galera? Ela vai parar com morra, com morra. Vamos ver a tela aí aqui na pressão. Pressão, pressão, pressão. A menina quer pressão. Já não vou nem mandar ela gastar tanto assim agora, né? Vamos deixar a pernê segurar bem aí, né? A pausa forçada muito no começo, né? Muito antes, né? Não precisava disso. E olha a tela aí. Ah, elas esbarraram também, velho. Olha isso, velho. Ah, não. É ridículo, mano. Ridículo isso. Vou mandar ela botar um pneu intermediário. Vamos encher o tanque aí. E consertar a parte. Ela bateu, ela bateu na traseira da pessoa e ficou com a traseira danificada. É foda, né? É foda. Ainda ganhou um drive-thru ali, ó. Vai ser... Essas duas corridas aí matando a galera, né? Matando a nossa estratégia. O pessoal focando na gente mesmo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Muito desânimo, galera. É foda, gente. A tela sai com o pneu intermediário pra ver se ela ganha um pouco aí neste momento, ó. Porque esse aqui é o momento exato, aqui, ó. A próxima caidinha aí é o momento exato de pneu intermediário, ó. Então, quem tiver com o intermediário nestes momentos vão ter uma performance melhor, tá? Mas, só porque ela já vai ter que ser penalizada mesmo, já tirar uma vantagemzinha aí. Mas vai ser foda, bicho. Vai ser foda porque a gente vai correr o risco de perder as posições que a gente tem no campeonato, né? Três paradas pra Telen, né? Mas não foram paradas de verdade, né? Essa é a questão. Vamos ver como é que a Pernet se comporta aí pra recuperar essas posições, né? Vou fazer ela parar o final dessa volta. Botar mais uma vez o pneu molhado. Já tem combustível suficiente, né? Vou mandar botar só mais uma voltinha e não vou botar, não. Vai embora, Pernet, acelera tudo aí. E a Telen... Ela vai ficar mais uma voltinha na pista. Porque já que ela tá prejudicada mesmo, né? Não tem jeito. Não tem jeito, ó. Vai a Pernet pros boxes. Sem problemas nos boxes, tranquilo. Saiu em décimo quarto, vai brigar ali. Beleza. Agora eu já posso mandar... A Telen parar. Não precisa abastecer mais. O motor dela tá indo pro saco. Olha isso, velho. Não, você não vai pra intermediário, não. Agora você vai na linha aí que você vai... Ter sucesso. Vamos ver o que a gente consegue com a Pernet, né, velho. Controlar aí ia ser interessante. Mas é muito difícil, né? Dadas as circunstâncias de ferrar com a nossa corrida, né? Faltam cinco, seis voltas pro final. Eu vou dar uma segurada aqui no pneu. Pra ela ir até o final com ele também, né? Não vai ter abandono mais. Os carros já estão todos alinhados, todos acertados, né? Então o negócio é ganhar as posições aí na pista. O que vai ser difícil de décimo terceiro ir pra sexto. A gente tem que tirar 20 segundos. Vai ser muito difícil ter que ultrapassar ainda. Olha lá, os freios da tela estão com problema. Olha o pneu da Pernet, bicho. Olha o pneu da Pernet. É brincadeira, velho. Tanto que ela consome o pneu. Não tá no gibi. Se tivessem as três voltas ainda. Tipo, se fosse agora que a pista fosse pra intermediário. Olha o mouse pirando. Aí dava até pra parar, né, velho. Mas não é só uma voltinha. Ou só não aconteça. Quatro voltas faltando. Décimo terceiro. Tem dois brigando aqui na frente. E a Pernet não dá conta de coisa que deu até o final, não. Foda-se. Vamos arriscar aí. Desculpa aí, galera. Minha tosse aí continua mal. Claro que eu gravo os vídeos todos assim. Uma sequência muito grande, né? Olha, muita gente vai parar, hein? Muita gente vai parar, hein? Ah, mas tá longe. A galera parando. Fica aí na pista, filho. Você vai ficar na pista. Muda aí pro neutro, pro médio. Seu posição não vai mudar mesmo. Olha, Pernet indo pra sétima. Oitava posição. Vai, Pernet, hein? Cara, e quem parou não pôs intermediário. Que vacilo, hein? Vamos ver se a Pernet consegue. Primeiro, chegar no final. Com esse pneu, que eu acho que não vai dar. Eu poderia ter parado e colocado o pneu intermediário. Vou até mandar a tela e segurar um pouco esse pneu aqui. É, vai ter que segurar o pneu também, ó. Freios fodidos, né? Essa pista aqui acaba com os freios da galera. Aí, ó. Tá vendo? Freio fodidaço. Só duas voltas. E a pressão, né? Quando era pra gente ganhar duas posições, na verdade, a gente vai perder uma, né? Vamos ver se é na briga aí. Eles não se chocam também. Porque acontecer só com a gente também é palhaçada. Minha garganta está uma bosta, galera. Uma bosta. Ó, tá chegando, hein? Ai, ai, ai. Quebrou tudo. O que aconteceu, pernei? O que é isso da pernei, velho? Olha a pernei deixando de acelerar, bicho. O que é isso, mano? O freio continua sem... Ah, o pneu. Que corrida bosta. Que tosse bosta. Lá, décimo quarto, décimo quinto. Ridículo, velho. Ridículo. Por quê? Porque fomos atrapalhados de novo, galera. A turma ali sabe. Vai lá e foca. Aquela ali é a equipe do Mocano. Puf, bate. Aí, sem problemas com as regras. Vamos ver, né? Alex e P... Os dois tomaram o drive-thru, né? Mas, na verdade, a pernei não tomou, não, né? Não, se bem que tomou. Quer dizer, a culpa foi nossa. E... Vamos ver aí como é que fica. A classificação final, né? Porra aí, ó. Caímos, caralho. Gustavo Costa, 59, campeão. Cyril, que viste 56 e frelar-se em 50. A garuda Alexia Pernet, perdão, ficou com 21 pontos na nona posição. E a gente caiu por conta dessas pontuações aí que a gente foi prejudicado nas duas últimas corridas. A gente foi pra sétima posição com os 21 pontos. Beleza, galera? Vamos lá, então. Eu já vou pular o vídeo pra parte da entrega dos prêmios, tá? Vamos lá. Então tá aí, galera. Vamos ver aqui o prêmio por ficar em sétimo. 22 milhões. É, também não foi muita diferença, né? Mesma pontuação, basicamente. Mesma premiação. 22 milhões... 23 milhões, né? A Vela foi a campeã e... É isso que eu não fico puto, né? Eu era campeão e não ganhava prêmio nenhum. Aqui a Vela foi campeã e ganhou. O piloto Gustavo Costa foi o campeão e ganhou. Tinha que ser assim. E um monte de aposentadorias. Vamos ver aqui quem sobe e quem desce também, tá, galera? Vamos aproveitar aqui pra ver. Aí a gente vai ter aí os treinos longos, né? Na próxima temporada. E a Vela foi pra WMC e a Spirit GP. Poxa! Já chega com o melhor carro, se fosse hoje, né? Redquart é só ruim. Gostei. E deixa eu ver. A Ozu caiu de novo e a Kruger subiu, né? Que foi quem caiu. Agora a Kruger subiu. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. O próximo vídeo vai ser aquele tradicional de pré-temporada. De renovações de contratos e etc. Tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí. Se ainda não for inscrito, se inscrever. Clica no sininho pra ficar notificado das publicações. E, claro, compartilhe os vídeos nas redes sociais pra me ajudar a crescer, beleza? Bom, então é isso. Aquele abraço. E, valeu!